e a galera beleza sejam bem-vindos a mais um vídeo de hoje galera tô trazendo mais um vídeo para vocês se inscreve nesse botãozinho vermelho ativa o sininho beleza tamo junto davis suárez tamo junto pedro e tamo junto vocês inscritos aí beleza então hoje eu vou ter um desafio de futebol com meu irmão parte 7 beleza assistir até o final que eu vi taca bola já tá aqui beleza o galera tô de calça tá frio aqui na minha na minha cidade eu já arrumei o golzinho aqui ó galera tem até a rede beleza galera assiste o vídeo de 22 horas galera o vídeo de 22 horas vai ser 10 horas da noite gente assiste o vídeo de 10 horas da noite vai ser 22 beleza eu vou tá dando esse prêmio de presente para o meu irmão tem outro ali inscrito no meu canal mani já dá o joinha lá vai dar o joinha tamo junto então galera 5 chutes 5 chutes para cada um beleza então de boa bora ele vai começar então galera meu irmão vai começar beleza calma aí ó meu irmão errou o primeiro chute eu vou o meu primeiro agora não é sai daí ó vai e aí ó ó a galera eu acertei meu primeiro chute meu irmão então eu só vou errou o primeiro ele vai para o segundo agora vai ó ó o j ﷺ é o segundo segundo chute Agora, hein, rapaz Rapaz Calma aí, calma aí Eu sei Ó, galera Eu chutei duas vezes Acertei o primeiro e o segundo Meu irmão errou o primeiro e o segundo Ele vai pro terceiro Vai Errou o terceiro Ganhar a prenda, tá, bebê? Você perdeu Vai vir o oitavo? Não, deixa eu ver aqui Errou o seu terceiro Vou pro meu terceiro chute, galera Acertei Galera, eu acertei meu primeiro chute Acertei o meu segundo E acertei meu terceiro Meu irmão errou o primeiro, o segundo e o terceiro Quarto chute do meu irmão, galera Vé A porra Errou o quarto chute Meu irmão errou o quarto chute dele, galera Agora eu vou pro meu quarto Você já perdeu Já perdeu Já perdeu Corta Ai, caralho Corta essa parte Que eu cair aqui, galera Não é, Vitor Corta essa parte Ai, meu braço Ai, meu braço Eu posso ver o que eu vou pro meu quarto Ai, ai 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 Para, me Me Para 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 vai, sua vez vai, pega a bolha, sua vez então, galera, meu irmão, vai pro calma aí, galera meu irmão, vai pro quinto chute dele, beleza, galera quinto chute de uma maninha, vai nossa, tá super é agora, galera, é agora que eu vou ser campeão cinco gols, hein vai daí, ó, meu quinto chute, galera meu último chute, tira a mão aí errei, meu quinto chute, galera meu último chute então, galera então, galera, meu irmão tinha cinco chutes e eu tive cinco chutes, né então, galera, meu irmão começou a chutar, né ele errou o primeiro chute dele daí, depois eu chutei, acertei meu irmão foi pro segundo chute dele ele, ele errou eu fui pro meu segundo, acertei ele foi pro terceiro errou o chute eu fui pro terceiro, acertei ele foi pro quarto, errou eu fui pro quarto, acertei mas não, mas não tinha calma a boca ele foi pro quinto errou, eu fui pro quinto errei, galera então, galera, então, vamos somar aqui uma, duas, três, quatro quatro então, galera, eu ganhei de quatro a zero do meu irmão, beleza ganhei de quatro a zero aqui como vocês podem ver, ó quatro a zero aqui embaixo, beleza eu acertei quatro chutes errei um ele acertou cinco chutes não fez nenhum gol, beleza quem querer ver a parte um até a parte seis, galera vai na minha clica na minha fotinha aí, beleza vai em playlist beleza daí você vai ver desafio de futebol clica lá ver o primeiro segundo e o terceiro beleza então, galera, esse foi o vídeo deixa o like comenta aí o que você achou se você quer que eu trago mais vídeos assim se inscreva nesse botão vermelho ativa o sininho beleza tamo junto, galera falou fui até o vídeo de vinte duas horas